Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar solta a bomba para o Paris Saint-Germain e anuncia a saída do clube. Craque! Gêmeo! Você é demais! É, a passagem de Neymar pelo Paris Saint-Germain está cada vez mais próxima, né? O Paris Saint-Germain já comunicou aí nos bastidores da equipe nos últimos dias da saída de Neymar na próxima janela de transferência, agora em julho, né? E que o próprio jogador, né? Já soube da decisão do PSG. E dessa vez ele também pretende deixar o clube, né? Também é a vontade do Neymar ir embora, né? Então há meio que um acordo aí. O time vai vendê-lo, né? Anunciou essa decisão e ele concordou. Também há informação, né? Da rádio RMC Sport, que após a saída eminente aí de Lionel Messi do PSG, Neymar teria decidido, né? Deixar o clube nessa próxima janela de transferência, né? Também temos informação aí do Lequipe, o La Cadena Ser, né? Que já anunciaram que o Paris Saint-Germain vai vender o Neymar nessa próxima janela de transferência. A operação se dará, né? Por empréstimo com opção de compra fixada, né? Obrigatória após o fim do empréstimo. Agora, mano, o resto é saber pra qual equipe vai, né? Cada dia tá saindo notícias diferentes. Eu sempre tô tentando atualizar vocês o máximo aqui, né? Temos notícias que levam o Neymar de volta ao Barcelona, né? Agora surgiram outros interessados, que é o Manchester United, o Manchester City, o Newcastle também, que entrou na briga, né? Também temos aí o Chelsea, que temos notícias também que levam o Neymar aos Blues nessa próxima temporada, né? Mas o Chelsea fora da Champions, essa operação raramente irá acontecer.